Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô aqui com o meu travesseirinho por conta do meu braço, que eu estou vacinada e meu bracinho está doendo, tá? Então assim, não reparem no cenário. Mas hoje vim falar sobre o Nushin. Sim, esse aplicativo que é tão famoso por todo mundo e muita gente não gosta dele, muita gente ama, muita gente é apaixonada por ele e muita gente não conseguiu se adaptar. E aí, quando eu peguei ele pra usar pela primeira vez, eu concordei com o pessoal que falou que ele era meio difícil de usar. E realmente, tipo assim, primeira impressão parece que ele é um pouco complexo. Até eu começar a mexer, 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 mexer e agora eu acho que eu tenho o melhor aplicativo de organização da fase da Terra. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês tudinho, desde a personalização até como que eu tô usando o Nushin. Pra finalização dos meus estudos, né, porque eu tô finalizando o meu período, mas também pra estudar pra concurso público. Então, bora comigo. O Nushin é um app de organização de tudo, de notas, de tudo. Ele serve pra tudo e ele é muito personalizável. Então, eu vou mostrar aí pra vocês como eu tô personalizando os meus, tá? Eu crio capas pra eles porque eu tava colocando algumas imagens, tava com uma resolução ruim. Aí eu comecei a fazer as minhas próprias capas e ficou muito, muito bom. Eu coloquei pastas pra leitura, pra faculdade. Eu ainda não mostrei nesse vídeo, mas eu também fiz a do concurso. Posteriormente a este vídeo. Bom, gente, o que que acontece? Nesse aplicativo, você consegue fazer listas de tudo. Organizar as viagens, aí tá vendo, tem os meus objetivos a longo prazo, a curto prazo. Você consegue organizar tudo. Por exemplo, olha só essa lista de filmes. Eu consigo colocar todos os links do filme que eu quero assistir e depois colocar nos vistos. Na parte de tudo, eu posso priorizar todas as minhas atividades. Essa é a minha parte de faculdade, onde eu coloco todas as atividades pendentes, coloco tags, hora de entrega. Aí eu coloco as leituras e artigos. Esse é do meu trabalho, onde eu faço meus posts e eu consigo organizar tudo. Vou mostrar pra vocês como que dá pra gente fazer. Tem uma parte de templates que tá tudo pronto. Você só copia, cola e edita. Gente, sim, é muito simples. Tá tudo em inglês? Tá tudo em inglês, gente, mas não tem erro. Esse aí, por exemplo, é o de financeiro. Olha só, peguei ele lá no financeiro mesmo. Mudei o nome, né? Coloquei financeiro. Aí eu posso atualizar de acordo com as minhas necessidades, né? Eu posso adicionar a capa. Vocês vão ver que eu vou aí personalizar a capa junto com vocês pra vocês verem. Vocês podem personalizar da forma que vocês acharem melhor, de acordo com o gosto. Eu personalizei por cores. Vocês vão ver aí depois que cada um tá com uma cor diferente. Mas, assim, você personaliza da forma que você quiser. Você organiza da forma que você achar melhor. Você pode usar tabelas, calendários, textos, artigos, PDFs. Sim, você pode exportar tudo pro Notion. Tipo, tudo. É um aplicativo que engloba praticamente todos os outros aplicativos. Aí, na verdade, os outros já estão ficando até em negação, coitados. Porque eu tô usando demais o Notion desde que eu comecei a me aprofundar um pouco nele. E ele tem muitas funções secretas. Por isso, isso é só um vídeo introdutório pra mostrar pra vocês, né? Como que eu personalizaria pra vocês verem. Mas, se vocês quiserem vídeos de coisas mais específicas, pode deixar que eu vou trazendo. Porque dá pra fazer várias e várias partes. E aí, vocês podem ver. Você personaliza. Você pode colocar GIFs no lugar desses emojis. Que é o que eu coloquei aí, ó. Eu vou lá na página do GIF mesmo, que tem qualidade melhor, né? E troco, ó. E aí, fica GIFs animadinho. Você pode colocar da forma que você quiser. Personalizar com cor, com marca-texto. Sim, gente. Personalizável é o nome do Notion. Então, assim, eu amei muito. Coloquei o horário novo pra vocês verem, né? Do meu próximo horário que eu tô organizando. Pra vocês verem como não tem erro. Gente, você pode clicar numa página em branco se você não quiser usar os templates, né? Que foi o que eu fiz ali. Abriu a parte em branco. Fui no GIF. Procurei aí um GIF que tinha a ver com as aulas práticas. Coloquei. E fui aí montar uma nova capa na estética azul, que era a que eu queria. Tanto é que eu peguei até um becker com líquido azul pra combinar. E coloquei uma tabela pra poder organizar os meus horários. Vocês vão ver adiante. Então aí eu coloquei a estética do jeito que eu queria, né? Sempre procuro pela cor e a estética na frente pra fazer de acordo com o que eu quero. Aí, gente, ó. Já personalizei. E vou escrevendo aí, ó. Vou personalizando com a lata direitinha, ó. As disciplinas, os horários, os dias da semana. Coloquei aí uma coluna de atividades pra eu deixar tudo na mesma tabela. Então, assim, gente, não tem erro. Simplesmente é uma das melhores ferramentas de organização que eu já usei. Sem sombra de dúvida. E vocês vão ver mais adiante que eu consigo usar em todas as minhas plataformas igual o Keep. Que é um aplicativo que eu sempre recomendo pra vocês. Então isso pra mim é um diferencial muito grande. Porque a gente poder se organizar por múltiplas plataformas e poder salvar arquivos, links pra ler mais tarde. Isso não tem preço. É muito bom ter um aplicativo multifuncional desse jeito. E o Notion não poderia ficar fora daqui pra mostrar pra vocês. E aí tá nossas páginas. O financeiro, o meu trabalho, meu outro trabalho. A parte de reading, da leitura. A parte da faculdade. A parte do to do. Englobando todas as áreas. E a parte do goals, né? Com objetivo de viagem e tudo mais. E pra vocês verem aí que eu posso usar tanto no notebook, no tablet e no celular. Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Comenta aqui pra mim se você quer que eu teste algum aplicativo mais a fundo. Alguns dos que eu mostrei naquele vídeo testando tablet. Se você ainda não assistiu, tá aparecendo aqui no card pra você. Mas, então. Me fala se você quer que eu teste mais algum aplicativo diferente, mais aprofundamente. Ou se você tem alguma dúvida sobre o Notion. Eu sei que dá pra fazer. Ó, gente. O Notion é muito grande. Dá pra abranger muita coisa. Então dá pra gente fazer parte 1, parte 2, parte 10. Então o Notion dá pra gente brincar bastante. Qualquer coisa, vocês me falam nos comentários. Um beijo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.